Sr. Edson, como é que o senhor acha que foi a estreia da Academia Marques? Nós tivemos a estreia hoje na Academia Sub-3, foi um jogo bastante movimentado, mas um jogo também para pegar experiência. É o primeiro jogo praticamente oficial desse ano da equipe, e nós sabemos que vai aparecer os frutos a partir de agora, e a proposta é melhorar cada vez mais. Nós temos jogos difíceis amanhã, segundo jogo da competição, terceiro jogo também difícil, mas nós vamos estar trabalhando para que esse jogo possa render um pouco mais do que foi desenvolvido hoje. Mas eu tenho certeza que daqui para frente vai haver muitos benefícios para essa equipe. Obrigada. O jogo já perdeu, mas jogou bem para o primeiro jogo da temporada. A gente tem que aprender com o zero desse jogo e praticar no próximo. Então vamos lá. Tchau. E aí E aí Obrigado.